Vamos falar um pouquinho de automobilismo agora, a temporada da Fórmula 1 começou oficialmente ontem com o grande prêmio do Bahrein e a vitória de Max Verstappen. A gente vai conversar agora com o comentarista de automobilismo, Alex Rufo. Tudo bem, Alex? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia. Colombo, sabe aquela máxima? Ano novo, vida nova? Isso funciona para alguns segmentos, mas não funcionou esse ano para a Fórmula 1. 2024 começou exatamente da mesma maneira que terminou 2023. E com um detalhe bem interessante, a última etapa do ano passado em Abu Dhabi teve no pódio Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. O primeiro grid desse ano, ou seja, para a prova do Bahrein, foi Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. O que mostra que a única mudança que teve, na verdade, foi do ano 2023 para 2024 e também agora com uma temporada que terão 24 etapas. Além disso, absolutamente nada. Os carros são os mesmos, não teve aquela tradicional troca de cadeiras, né? A troca de pilotos de uma equipe para outra. Então, com os mesmos carros, mesmos pilotos e exatamente o mesmo regulamento, a gente pode esperar uma mesmice do que aconteceu em 2023. O Verstappen largou na frente e venceu com uma diferença de 22 segundos. É muita coisa para o segundo colocado, Sérgio Pérez, que vai ter um ano aí simplesmente para honrar a sua posição de segundo piloto. A Ferrari continua sem ritmo de corrida, ela anda muito bem em treino de classificação, ou seja, quando a coisa ainda não vale tanto, ela está andando bem. Chega na pista com mais os coleguinhas de profissão, ela fica lá para trás. O Sainz acabou terminando em terceiro e também para segurar aquela história de que ele, o ano que vem, já não é piloto da Ferrari. O seu lugar vai ser ocupado pelo Hamilton. O Charles Leclerc ainda está brigando por isso, para tentar ter uma temporada boa, levar a Ferrari mais para frente. As Mercedes continuam não andando bem. Então, para mim, essa mesmice, a gente já pode começar a fazer uma contagem regressiva para esse ano aqui, para o tetracampeonato de Max Verstappen. É muito chato. Próxima vitória, ou melhor, próxima etapa da temporada, na próxima semana e a gente também, mais uma vez, não pode esperar alguma coisa lá na Arábia Saudita. Agora, está todo mundo na mesma posição do ano passado, esse ano aqui tende a ser um 2023 B, não é? Sim. Mas o ano que vem é um ano de muita mexida, né? Exatamente. O ano que vem já tem, bom, tem a mexida das mexidas, né? Que é o Hamilton na Ferrari. Essa foi a maior, Colombo, que pegou todo mundo de surpresa. E vai desencadear uma série de outras mexidas, né? Vai provocar mudanças nas cadeiras, mas simplesmente uma coisa, que eu acho que isso pode ser legal para a Fórmula 1. Você deve lembrar, o último campeonato, antes do Schumacher chegar para a Ferrari, tinha sido em 79 com o George Schechter. Aí teve um jejum aí mais de 20 anos. Essa vinda agora do Lewis Hamilton para a Ferrari pode ser um gatilho para uma melhora da própria equipe de Maranello. Ou seja, não só uma pessoa nova, mas um heptacampeão mundial, com toda a sua experiência, com a estrutura e dinheiro que tem um grupo como o da Ferrari, para colocar o Cavanei no rampante lá para frente e não ficar passando a vergonha que está passando atualmente. A única cadeira que ainda não sabem quem que vai ocupar, como companheiro do Russell, existem especulações, é o companheiro agora do Russell na Mercedes para o ano que vem. Na minha leitura isso já está acertado. Uma equipe não fica esperando até o final do ano. O que eu acho que não foi uma boa estratégia foi o comunicado logo no início do ano do Hamilton na Ferrari. Porque imagina agora uma situação de corrida. Hamilton disputando com o Mercedes uma posição com o Ferrari. Você sabe que ele vai tirar o pé, que ele não vai jogar para fora o próximo companheiro de equipe dele em 2025. Então a estratégia para mim foi errada do anúncio, mas como estratégia para a Fórmula 1 como um todo, para 2025, vai ser certamente o ano que vem um excelente ano. Esse ano a gente já pode fazer a contagem agressiva para o tetracampeonato do Verstappen. Vamos cozinha do galo, então. É isso aí, exatamente. Valeu, Rufo. Valeu. Obrigado, bom domingo para vocês. Obrigada.